Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje o tema será como perder dinheiro com renda fixa. Pois é, isso mesmo, você vai aprender a perder dinheiro com renda fixa caso você queira e também se você quiser, o que eu recomendo é evitar perder dinheiro e saber as estratégias para isso. E também a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro além daquele rendimento que é prometido. Aqui a gente vai focar em títulos públicos, aqui nos exemplos, mas vale para renda fixa. E para nos ajudar nessa discussão, estamos com o Rafael Lopes, nosso instrutor de renda fixa, risco, performance do nosso curso de finanças, o GFP, que está com inscrições abertas e bombando. Fala, Rafa! Aí, bora lá, pessoal. Prazer estar com vocês novamente, mais um BTC Money. É verdade, esse tema é um tema super controverso, porque todo mundo quando pensa na renda fixa, na hora associa alguma coisa mais conservadora, acho que é por causa do termo fixa, né, dessa palavra. Então, vamos desmistificar algumas coisas, explicar um pouquinho melhor. E é isso aí, a gente está com inscrições abertas para o GFP, estamos com inscrições abertas também para os cursos de Value Investing e opções. Estão muito contentes, as turmas bombando, a gente na expectativa aí para mais um início, sempre contentes. Bora lá, então. Vamos para mais um episódio, pessoal. Isso aí, vamos lá. E com a gente também, Marco Barros, instrutor do General Business Program, instrutor de investimentos. Fala, Marquinho! É isso aí, mestre Habib. Salve, mestre Rafa. É sempre uma honra. Um prazer estar aqui com vocês e o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, nesse episódio de número 115. Rumo aos 150, hein, Habib, esse ano. Fazer as contas direitinho para dar certo. Vamos lá! Muito bom, pois é. A gente tem que chegar nesse 150, hein, Marquinho? Muito bom. Para você que está acompanhando a gente pelo podcast, né, peço também para deixar um comentário no vídeo deste episódio no YouTube com sugestões de temas que você queira que a gente trabalhe aqui. Isso nos ajuda bastante, né, a esclarecer um pouco quais são suas dúvidas. Até porque o tema de hoje veio de muitos alunos das turmas deste semestre, que ficaram curiosos sobre como perder dinheiro na renda fixa ou como ganhar mais do que aquele valor que seria prometido no vencimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda, né, mas para você que está preocupado com a perda do seu dinheiro, né, você já deveria, no caso, né, e pode ainda dar tempo de você colocar uma partezinha do seu patrimônio em dólar, tá? E com isso você pode contar com a Nômade, que é a primeira empresa que criou, né, deu a possibilidade do público geral abrir conta em dólar e também dá a possibilidade de investimentos através dos Estados Unidos, com carteiras administradas e voltadas para o seu perfil de investimento, tá? Então não perca tempo para dolarizar uma partezinha que seja do seu patrimônio, tá? É uma diversificação interessante, é importante que você faça com conhecimento, né, para saber quanto você deve diversificar, mas sempre um pouquinho é recomendado. E você, contando com a Nômade e com a gente aqui, você tem 10 dólares de cashback ao fazer a primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta. Então você abre a conta, faz a primeira remessa e aparece magicamente 10 dólares na sua conta. Esse é o cashback, é só utilizar o cupom BTC10, beleza? E o link está na descrição aqui do episódio. Bom, vamos seguir então. Marquinho, é o seguinte, cara, perder dinheiro com renda fixa. A gente vai lá, faz aquele investimento, chega no gerente do banco, chega no assessor de investimentos, ele fala, ah, qual que é o seu perfil? Pô, eu sou conservador, eu não suporto ver o meu dinheiro caindo, ele tem que subir. Aí o assessor, a gente vai falar, então a gente tem que colocar na renda fixa. legal, mas tem como perder dinheiro na renda fixa. Como que a gente pode fazer isso com maestria, hein, Marquinho? Conta um pouquinho, conta um pouco dos títulos, a gente vai focar em títulos públicos aqui, né? Mas os tipos, né? E como que isso, como que é esse processo aí de perda do valor? Excelente, Rabib, e é isso aí. Tem como perder dinheiro com renda fixa? Tem como perder dinheiro com renda fixa, tá, gente? O que acontece é que a renda fixa, ela engloba alguns tipos de rentabilidade, né? Então a gente tem os títulos conhecidos como pós-fixados, e aí, usando o exemplo dos títulos públicos, a gente tem o Tesouro Selic, que todo dia vai render o que a Selic rendeu. Então a Selic é uma taxa calculada diariamente, né, e que é muito próxima da Selic Meta, então hoje tá lá por volta de 11%, 12%, e aí todo dia o que a Selic rendeu, o Tesouro Selic vai render aquele pouquinho. Isso é muito legal, porque se a taxa Selic for muito alta, o meu dinheiro, aquele dia, vai render um montão. E se a Selic baixar, o meu dinheiro vai render um pouquinho. Esse, Rabib, é o que a gente chama de título pós-fixado. Além dos títulos pós-fixados, a gente tem títulos atrelados a algum tipo de índice, como é, por exemplo, nos títulos públicos brasileiros, o Tesouro IPCA+, que vai dar pra gente uma parte protegida da inflação, calculada pelo IPCA, mais uma parte pré-fixada. E a gente tem, dentro do conjunto de títulos de renda fixa, aqueles títulos que são pré-fixados. E aí, sendo bem ilustrativo, a gente tem aqui no Tesouro Direto, o Tesouro pré-fixado. No pré-fixado, Rabib, diferente do pós-fixado, pós-fixado todo dia eu tenho uma rentabilidadezinha, e ela pode ser maior ou pior. No pré-fixado, quando eu compro um título pré-fixado, o que eu defino não é quanto que eu vou render de hoje pra amanhã, não é quanto que eu vou render todos os dias. O que eu defino quando eu compro um título pré-fixado, Rabib, é quanto que eu vou receber lá no futuro, lá no dia do vencimento. E nos títulos pré-fixados aqui do Tesouro Direto, a gente tem como definição que lá no futuro, lá na data de vencimento, esse título vai valer mil reais. Então, só ilustrando, hoje a gente tá gravando dia 29 de abril. O título Tesouro pré-fixado 2029 tá custando 464,57 reais, com uma data de vencimento no dia 1º de janeiro de 2029. O que que eu tô tentando dizer? Se a gente comprar esse título hoje por 464 reais, eu garanto que no dia 1º de janeiro de 2029 eu vou ter mil reais. Essa é a ideia do pré-fixado. E aqui que a gente tem um pequeno trick, uma coisa pra gente ficar esperto. Quando eu compro o pré-fixado, eu defino quanto eu vou ter lá no futuro, mas não necessariamente quanto eu vou ter amanhã, Rabib. E aí o que que pode acontecer? Pode ser que amanhã esse título caia de preço. Inclusive, ilustrando um pouquinho mais, isso aconteceu nas nossas aulas aqui da turma do GBP, do General Business Program. A gente faz o curso de investimentos e a gente sempre dá um desafio pro pessoal. No primeiro dia de aula, eles têm que alocar 10 milhões de reais de grana fictícia em alguns ativos, Rabib. E muitos deles falam, não, conservador, tal, vou comprar aqui o tesouro pré-fixado 2029. Excelente. E do dia 4, né, que foi quando eles fizeram esse investimento, Rabib? Esse mesmo título tava custando quase 500 reais, tava custando 493 reais. E aí quando a gente foi fazer o fechamento, né, que foi segunda-feira agora, dia 25, o título tinha caído de preço. Ele caiu 5%, ou seja, o título tava valendo 464 reais. Então, muitos dos alunos perderam dinheiro com renda fixa, Rabib. E eu fiquei muito feliz com isso, porque gera aprendizado. Muito bom, mas é isso, com certeza. Inclusive, esse desafio deixa o pessoal bem animado na aula, viu? Mas muita gente aí acabou tendo essa rasteira e o aprendizado do erro é certamente o melhor aprendizado possível. E aí, Rafa, é o seguinte, então o Marquinho comentou, né, o título pós-fixado, né, em geral você não vai ter perda, acho que até vale comentar quando que você perde dinheiro, eventualmente com o título pós-fixado, se isso pode acontecer. Mas no pré-fixado, onde você define o valor que será pago lá no vencimento, no caso do tesouro pré-fixado aí, os mil reais, né, você pode ter essa perda ou eventualmente pode ter um ganho. Conta um pouquinho mais como que funciona esse processo, né, e essa decisão, né, essa assertividade da perda ou de um eventual ganho, quando você tira esse dinheiro, né, vende o título antes do vencimento. É, os títulos, os títulos de renda fixa, né, como o Marquinho colocou, eles, eles têm um comportamento distinto de acordo com a sua remuneração, né, a maneira que ele é, que ele gera renda. Então, no caso dos pós-fixados, eles são os mais conservadores, em termos nominais, eles nunca geram perdas, mas em relação à inflação, podem gerar perdas, né, o que aconteceu, por exemplo, com a poupança durante os últimos anos e é o que tá, e que ainda tá, né, acontecendo, e é o que aconteceu também durante bastante tempo com o Tesouro Selic, que é aqui a LFT, né, o Tesouro Pós-fixado, também durante bastante tempo, agora com a Selic já, né, beirando os 12, 13%, a rentabilidade real tá positiva, mas durante muito tempo foi negativa, né, então esses títulos são títulos que nominalmente nunca geram um retorno negativo, mas em relação à inflação podem sim gerar um retorno negativo, o que é, muitas vezes, também um fator de surpresa, muita gente deixa o dinheiro na poupança, achando que é um investimento totalmente livre de risco, e não é livre de risco, porque ali você, às vezes, pode atravessar períodos de uma perda, né, de poder de compra, uma perda real muito expressiva. O título indexado à inflação, né, vamos deixar o pré para o final, o título indexado à inflação, que é, por exemplo, o Tesouro IPCA, ele sempre te paga IPCA mais um juros real, então nesse caso, você, carregando o título a vencimento, nunca tem uma perda de poder de compra quando você compara a rentabilidade desse título com a inflação medida pelo IPCA, né, porque, por exemplo, se você comparar com o IGPM, às vezes ele pode também dar um retorno real negativo, ou, dependendo de qual for a sua cesta de consumo, se for uma cesta que não é representada pelo IPCA, a alocação no Tesouro IPCA, ele não te garante, na realidade, uma proteção contra a inflação, por isso que você, quando monta a sua carteira, o seu portfólio, a sua estratégia global, tem que buscar alternativas, ou seja, diversificar a carteira e buscar veículos que vão te oferecer um ganho real, que não seja via Tesouro IPCA, né, às vezes via alocação em bolsa, às vezes via alocação em dólar, enfim, de outras maneiras, mas o Tesouro IPCA, se a gente considerar só IPCA e carregando a vencimento, ele sempre vai te dar um retorno real positivo. Já quando a gente fala dos prefixados, como o próprio nome diz, aqui você prefixa a taxa, você prefixa o seu ganho nominal, você pode entrar lá, por exemplo, num pré, a 10% ao ano de rentabilidade, se a inflação for mais do que isso, seu ganho real vai ser negativo, se a inflação for abaixo disso, o seu ganho real vai ser positivo, então essa é a principal preocupação em risco do prefixado, porque na medida em que você trava a taxa, aí o seu ganho está totalmente relacionado, ele é fruto de uma inflação que você ainda não sabe qual vai ser, se essa inflação for muito alta, você acaba tendo um retorno real negativo, o que é ruim. Bom, falando um pouquinho agora do ganho ou perda nominal especificamente, só de forma resumida, como é que você balanceia, como é que você compõe um portfólio com esses três tipos de títulos de renda fixa, você tem que diversificar também, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe qual vai ser a inflação no futuro. Portanto, diversifica e a estratégia mais adequada é sempre você carregar os títulos até o vencimento, nunca vender eles no meio do caminho. O investidor que tenta fazer movimentos de mais curto prazo, na verdade ele está adotando uma estratégia especulativa, que às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas muitas vezes pode resultar numa perda, uma perda não só em termos reais, mas em termos luminais também, e realmente não se justifica. É até o contrário, se você, por exemplo, faz uma alocação no pré, de mais longo prazo, e aí a inflação começa a subir, esse não seria o momento de você vender, seria o momento de você comprar mais, ou seja, você vai meio que ao longo do tempo constituindo uma posição ali, uma exposição naquele indexador, esperando um momento em que a inflação vai começar a embicar para baixo, e aí o que você então tenta fazer é acertar mais ou menos o ponto, se aproximar mais desse ponto de inflexão da inflação, mas nunca vender, você não realiza o prejuízo. E vice-versa, assim, também você não, você não, quando um pré está tendo lucro, você não realiza esse lucro, o que você faz é parar de comprar e começar a direcionar para algum outro título, por exemplo, um tesouro IPCA. Portanto, estratégias na renda fixa, de curto, médio prazo, são estratégias que são completamente especulativas, não fazem o menor sentido e não são fundamentadas, não existe uma disciplina por trás desse tipo de tentativa de ganhar dinheiro. Sem falar no imposto, que é pago, e sem falar que esses ganhos de curto prazo, eles também são ganhos muito pouco relevantes, você ganha mesmo no juro composto, em prazos bastante longos, mas no curto prazo isso aí é merreca, nunca vai fazer diferença do ponto de vista de acúmulo de riqueza para o seu futuro. Pois é, então talvez haja estratégias mais interessantes para ganhar dinheiro do que ficar especulando em cima da renda fixa. Mas supondo que a nossa nossa ouvinte, o nosso ouvinte é resiliente na estratégia de especulação e adora perder dinheiro. Marquinhos, é o seguinte, vamos tentar pensar em cenários, o que que precisa acontecer para que esse eventual título prefixado seja vendido antes do vencimento, com lucro ou com prejuízo. Desenhe um pouco esses cenários, como que a pessoa tem essa perda, né? Ou eventualmente, né, Rafa, que pode ser, como você comentou, uma estratégia racional, racional barra irracional de especulação, mas vamos supor que a pessoa fez uma carteira de investimentos, alocou em títulos prefixados e precisa desse dinheiro. Deu algum chabu e a pessoa precisa sacar, né? Ou, por exemplo, tem que escolher entre sacar um tesouro prefixado, sacar um fundo imobiliário ou uma ação, por exemplo, tá? Que ela não pensava em fazer isso na hora da montagem da carteira, um imprevistão que rolou, né? Marquinhos, então, vamos lá. Quais são os cenários que a gente considera sobre ganhar ou perder dinheiro quando a gente faz essa retirada antes do vencimento? Legal, Rabib. Primeiro, falando sobre imprevistos, né? Normalmente, quando a gente tem algum imprevisto, a gente utiliza aquele coxão financeiro, aquela reserva de emergência, e aí a ideia é que a reserva de emergência esteja em ativos extremamente seguros, né? Então, não só renda fixa, mas pós-fixados, né? Então, tesouro selic ou até outros tipos de títulos pós-fixados que não sejam títulos públicos, né? Porque o tesouro direto não são todos os dias que ele tem essa liquidez. Perfeito. Qual que seria uma estratégia, né? E eu vou contra o Rafa. O Rafa falou, cara, é irracional ficar fazendo especulação. Eu diria que se você acertar o momento certo, dá para ganhar bastante dinheiro. Qual que é a lógica, Rabib? O mercado, ele tem os famosos ciclos, né? Então, tem um ciclo em que você tem um aumento da taxa de juros e tem um ciclo em que a taxa de juros cai. O que que seria, Rabib, o mundo perfeito? Quando o juros está lá em cima, lá no topo, você prefixar tudo. Porque imagina que o juros está lá a 20%, o juros de longo prazo. Aí você vai lá e fala, ó, eu quero garantir que eu vou ganhar 20% durante uma quantidade máxima de anos. Perfeito. Quando você trava o prefixado, você garante aquele dinheiro lá no futuro e essa taxa é de 20%. É óbvio que é difícil, né, Rafa? Achar qual que é o limite, né? O topo lá, porque pode ser que você trave o dinheiro a 20% e o Brasil vire uma Argentina e vá para juros de 40%. Pô, o seu dinheiro fica rendendo só 20%, sendo que o mercado agora está dando, né? Está remunerando aquele título a 40%. Nesse caso, nesse segundo caso, do Brasil virando Argentina, você, se precisar vender o título amanhã, você vai perder bastante dinheiro. Por quê? Quem é louco, Rabib, de comprar um título que vale 20%, que remunera 20%, se você tem no mercado títulos que valem, que tem um retorno de 40%. Então, o que que você tem que fazer para conseguir vender esse título amanhã? Você tem que reduzir o preço dele. E é por isso que a gente consegue ter perdas nominais, perdas no valor mesmo que a gente olha no nosso investimento, quando os juros de longo prazo sobem. Mas o que que seria o cenário perfeito? Achei o teto. Bom, o teto é 40%. Ótimo, o juros está 40%. Cara, não sobe mais. Eu vou pegar, vender tudo e colocar tudo em prefixado. Tá, prefixei lá em 40%. E aí, os juros começam a cair. Supondo que eu acertei. Os juros caem até 10%, os juros de longo prazo. Nesse momento, Rabib, o que que você faz? Você vende todos os seus títulos prefixados e coloca tudo em pós-fixado. Por quê? Porque nesse momento você vai ter uma valorização máxima dos seus títulos. Você está travado, gerando lá 40% de retorno, sendo que os juros do mercado é 10%. Esses títulos valem bastante dinheiro. E você consegue antecipar boa parte dessa rentabilidade quando você tem uma queda na taxa de juros. E aí, o mundo perfeito, o especulador perfeito, né, Rafa? Com a bola de cristal mais assertiva possível, ele vai vender todos os pré-fixados e vai colocar tudo em pós-fixado para quando o juros subir de novo, ele pegar essa curva subindo sem ter travado os juros num valor muito baixo. Então, a grande resposta está em como a curva de juros se comporta. Se você acha que a curva de juros vai subir, que os juros vão subir, não prefixe os seus investimentos. Espera os juros terminarem de subir e aí, quando ele estiver lá em cima, aí sim é o momento de prefixar. Porque é justamente isso que está acontecendo nesse último mês. Quem comprou um título prefixado no começo do mês, você tinha uma taxa de juros menor do que a taxa de juros que está sendo hoje. Ou seja, se você precisa vender, se ocorre algum tipo de problemática, você precisa da liquidez, precisa vender o título, você vai acabar perdendo dinheiro, como aconteceu com os nossos alunos da turma 94. Inclusive, um grande abraço para a turma 94. Foi uma turma sensacional. 95%, Rafa, dos alunos conseguiram ter rentabilidade negativa e isso gera um baita aprendizado. Está com você, Rabibir. Muito bom. É o seguinte, eu vou tentar fazer uma ilustração disso que você falou com exemplo hipotético, com números equivocados aqui. Até porque eu não estou com uma planilha, a gente está no podcast aqui gravando. Então, bate-papo. Mas essa questão que você falou da perda do valor em relação à taxa de juros na compra e depois na eventual venda, eu posso entender mais ou menos da seguinte forma. Se eu comprei o título e o juros está, por exemplo, 20%, juros de longo prazo, vamos supor que eu comprei o título a R$500 e no vencimento ele vai valer R$1.000. Esse é o prefixado. Então, ele vai valer sempre R$1.000. Eu comprei a R$500 e essa taxa de 20% é o que determina esses R$500 que eu comprei agora. Beleza. Se a taxa de juros cai, ou seja, se ela passa de 20% para 10%, o que acontece? Que agora os títulos negociados, eles vão continuar valendo os R$1.000 no vencimento. Só que com essa valorização de 10%, quer dizer que agora esse título não vale mais R$500. Ele vale R$700, por exemplo. Então, quando você vende o título, você comprou por R$500 e vende por R$700. Genial, você ganhou uma bolada aí nesse título. No outro caso, né? Então, você pagou os R$500 no título, no vencimento ele vai valer R$1.000. Dada aquela taxa de 10%, de 20%, desculpa aí, os juros vai para 40%. E o que acontece aqui? Para que esses 40% realizem o R$1.000 lá na frente, esse título hoje não vale mais R$500. Ele vale R$300. Então, você venderia o título que você comprou R$500 por R$300 numa estratégia magnífica de perda de dinheiro, né? Espetacular. E aí o Marquinho falou, a questão é, a gente, e eu acho que até vocês razoavelmente concordam, né? Porque é muito difícil a gente conseguir antecipar aonde a gente está nessa curva ou nesse ciclo que o Marquinho colocou, né? Hoje a gente está com uma taxa de 11 e alguma coisa, 11,75, salvo engano, né? Mas tem mais uma reunião aí para subir a taxa básica de juros, provavelmente vai subir mais um pouquinho, e a gente não sabe se ela vai entrar numa descendente, se ela vai continuar estável, se ela vai subir. É difícil, né? É que nem analista, eventualmente, de câmbio, que geralmente vai à imprensa e fala, bom, o câmbio pode subir e descer ou ficar estável, né? Enfim, aí fica complicado da gente fazer qualquer previsão. Mas o mecanismo é esse, né? E eu tendo a concordar com o Rafa que a estratégia especulativa, ela é muito arriscada, né? Muito difícil. Você pode eventualmente tentar com uma parcela pequena do seu patrimônio, sabendo que isso é uma estratégia especulativa, como qualquer outra estratégia especulativa, né? Estratégia especulativa, eu nem gosto da palavra estratégia antes do especulativa, mas tudo bem, não é verdade? Rafa, tem mais algum ponto aí para a gente colocar sobre essa discussão da renda fixa ou da perda fixa? É, acho que uma coisa importante também é que a renda fixa, ela nunca pode ser analisada de forma isolada, né? Você sempre tem que saber qual a influência que a renda fixa tem sobre a renda variável para decidir as porções, as parcelas de alocação do seu portfólio global, né? A renda fixa, apesar de, claro, não proporcionar alguns ganhos espetaculares em curtos espaços de tempo, ao longo do tempo, há juros compostos, se você faz uma alocação a uma taxa que é, vamos dizer, acima de 10%, eu diria, já é uma taxa que vai te proporcionar ganhos bem relevantes, isso vai te proporcionar bastante riqueza ao longo do tempo, claro, partindo do pressuposto de que a inflação não vai trazer nenhuma surpresa, né? Que a inflação não vai corroer quase tudo desses 10% de juros nominal. Então, se a gente olhar para o passado recente, a gente teve um período de inflação bem alta ali em 2015, agora a gente está passando por um outro período de inflação muito, muito alta, realmente o real está perdendo completamente o seu valor, o seu poder de compra, está um desastre, né? Assim, realmente preocupante. Então, é torcer para que daqui para frente, ainda que sem muita esperança, mas que daqui para frente a gente consiga atravessar um período de estabilidade inflacionária mais longo, né? 10, 15, 20 anos, quem sabe? E aí quem captura essas taxas prefixadas a 12, 13, 14%, ao longo do tempo vai, isso proporcionaria um ganho real robusto, né? Um ganho real relevante. Mas, enfim, vamos esperar para ver. Graças a Deus, que bom que hoje a gente tem alternativas como a da Nomad, que você comentou no início, Habib, porque aí a gente não precisa deixar todo o nosso dinheiro em real. E aí, né? Tem também as alternativas das cryptocurrencies, tudo isso que está se tornando cada vez mais uma realidade. Mas aí eu deixo para o Marquinho comentar que ele sabe muito mais do que eu sobre isso. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Até o próximo BTC Money. Muito bom, Rafa. Mas é isso aí. A gente tem que analisar como um todo o portfólio e também os outros títulos. Afinal, se a gente fizer uma estratégia de venda antecipada, título público, em algum lugar a gente vai colocar esse dinheiro. Eventualmente a gente vai gastar também, né? Mas é importante que a gente saiba que existe uma relação entre taxa de juros, os títulos prefixados, pós-fixados e também outras classes de ativos, como renda variável, ações, fundos imobiliários e assim por diante. Marquinho, tem mais algum ponto para trazer aqui para o episódio e colaborar com o pessoal? Temos sim, mas se a Bibi a gente falou muito sobre o tesouro pós-fixado, né? Que vai render todo dia um pouquinho e aí o grande risco é a inflação. Falamos do pré-fixado que, além da inflação, você tem o risco de perder o dinheiro se você retirar antes da hora, né? Se a taxa de juros aumentar. E mais especificamente no tesouro IPCA+, ou seja, aquele título que é atrelado ao índice, esse título, mestre Bibi, também é passível de perda do dinheiro se a gente resgatar antes do prazo. Por quê? Ele normalmente dá para a gente o IPCA+, um quer-querecozinho pré-fixado. E aquele pré-fixadozinho ali, ele pode aumentar de valor, ou seja, você pode efetivamente perder dinheiro nominal também nos títulos pré-fixados devido à característica, também nos títulos atrelados à inflação devido à característica dele ser a inflação mais um pré-fixado. E aí esse pré-fixadozinho, ele se comporta da mesma maneira que um título pré-fixado, perdendo o seu valor quando o título sobe. Tá aí mais uma maneira de perder dinheiro correnta fixa, vai ser a Bibi. Muito bom, então acredito aqui, né Marquinho, que o que salva mesmo da gente ter essa perda inesperada, o evento é muito esperado, dependendo da sua estratégia, é realmente ter uma boa estratégia de portfólio, montar bem, ter uma ciência do seu colchão financeiro, da sua reserva de emergência, do quanto você efetivamente vai precisar para que você não precise sacar um valor no tesouro pré-fixado ou no tesouro IPCA. Marquinho, de novo, muito obrigado pela participação. Manda um abraço para a galera aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até o próximo BTC Money. Vamos lá. Muito bom. E você que acompanha a gente até agora, obrigado pela companhia e pela paciência. E nos vemos na próxima semana no BTC Money. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.